As imagens impressionantes que mostramos aqui no SBT Rio de criminosos atacando militares do exército no complexo da Maré colocam em xeque o processo de passificação, sim senhor, naquela região. Não basta a gente afirmar, só você vê a imagem para entender o que a gente está falando. Em menos de dois anos, 23 soldados do exército foram baleados e um morreu. Veja na reportagem especial do meu menino da madrugada, Rafael Paiva. Vai, 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 vai! Vai embora, vai embora! 21 de janeiro deste ano, um grupo de quase 40 homens considerados a elite do exército brasileiro cercados e atacados por criminosos na Vila dos Pinheiros, no complexo de favelas da Maré. Durante a ação filmada por um dos soldados, é possível ouvir pelo menos 300 tiros inclusive de fuzil. Somente neste confronto, dois militares ficaram feridos, um deles baleado na mão. Só para se ter uma ideia, o treinamento desses militares é considerado um dos mais difíceis do país. Cada soldado é capacitado para enfrentar todo tipo de missão, desde o planejamento e execução de ações contra terrorismo, contra guerrilha, fuga e evasão, resistência física e psicológica. Mas com todo esse aparato, os criminosos parecem não temer ao preparo do Batalhão de Forças Especiais do Exército. Num levantamento feito pela revista Veja, desde o dia 5 de abril de 2014, quando mais de 3 mil homens das Forças Armadas ocuparam a Maré, 23 militares foram baleados. E um deles, o cabo da Brigada Paraquedista Michel Mikami, de 21 anos, morreu. Em um outro vídeo, gravado no início deste mês, mais confronto entre militares e traficantes na Maré. As imagens, também filmadas por um dos soldados, foram postadas nas redes sociais. Nelas, homens do Exército aparecem acoados atrás do comércio, tentando se proteger do tiroteio. O Complexo da Maré ganhará 4 UPPs. Aos poucos, militares das Forças de Pacificação estarão sendo substituídos pela Polícia Militar, num processo que começou em abril deste ano e será concluído no dia 30 de junho.